A CIDADE NO BRASIL Gordia, você morrerá, esquecerá o sonho e acordará no sol matinal. Você estará livre deste terrível sonho de caçador. Ah, meu Deus! O que foi? A caçada? O sangue? Ou o sonho horrível? Oh, não importa. Sempre cabe ao ajudante dos caçadores resolver esses tipos de confusão. Esta noite, Gernon participa da caçada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Usa o decrease dos caçadores, mas que encontrá-lo com você. Gernon participa do jogo, mas queismer. Decidir a caçador. E a caçador será inquietoso. Veja ali. Ebaro, eu acho. Ebaro. Fé de mais. Perda, não é... CIDADE NO BRASIL Fé de mais algo. Tchau. 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 Tchau.